Para tanto convocam, inclusive, membros seletos da comunidade científica no intuito de conferir aura de cientificidade e autoridade às suas decisões sobre os rumos internacionais de ciência e tecnologia, responsabilizando os cientistas da base piramidal pela implementação de tais políticas sob a regência de uma racionalidade burocrática presa ao cotidiano da investigação, distanciada do nível decisório da política que concretamente implementam. Para o funcionamento liso desse processo, fomenta-se, de um lado, a aura de confiança da opinião pública em ciência e tecnologia e, de outro, o orgulho profissional da comunidade científica responsável pelo funcionamento da grande máquina em troca de financiamentos e realização profissional. Pesquisadores individuais e grupos de pesquisa disputam cargos, honrarias e recursos, tentando agregar-se a megaprojetos da Big Science Internacional, no entanto, sem poder de interferência no complexo sistema de relações restrito às altas esferas longe da sociedade e da comunidade de cientistas. Rompem-se, assim, os laços que deveriam unir Estado, ciência e sociedade, como instância legitimadora das atividades científicas enquanto promotoras do bem-estar social. Tais circunstâncias representam o desvio da relação precípua entre ciência e tecnologia e sociedade, tal como já era reconhecida por Bacon no início da modernidade. São as tendências predominantes nos altos e imperscrutáveis círculos ligados ao interesse do poder econômico que, em última instância, determinam a alocação de recursos e os enfoques da avaliação. Todo esse processo em rede é lento e praticamente imperceptível, dando a impressão que os rumos à pesquisa emergem da própria dinâmica investigativa. As decisões no campo da ciência aparentam derivar de uma suposta narrativa metafísica a qual parece ser conduzida por uma mão invisível ao estilo de Adam Smith. Uma mão invisível que estaria legitimando, conduzindo e legitimando a história do desenvolvimento científico-tecnológico. De fato, são as teias de relações que determinam as características mais importantes da política da ciência e tecnologia, estabelecendo, inclusive, os parâmetros dos processos de avaliação. Disso se conclui que, além dos rumos da investigação, também os critérios de qualidade são sancionados em estreita conexão com o sistema de relações culturais, éticas, políticas e, sobretudo, econômicas das sociedades desenvolvidas. O problema surge quando tais sistemas de ciência e tecnologia ultrapassam as fronteiras e são transferidos para outros países cujas condições culturais e realidades socioeconômicas são muito distintas. A ciência é, de certo modo, um conjunto de respostas a determinadas perguntas, preocupações e desejos dos ambientes nos quais ela se desenvolve. Ora, essas perguntas variam muito de contexto para contexto, o que pode, no caso da pura transferência, gerar um descompasso entre ciência e realidade? Surge aí uma questão de grande importância, a relevância social da pesquisa, ou a relevância social de ciência e tecnologia. Para que uma pesquisa num país do terceiro mundo seja socialmente relevante, ela precisa atender aos interesses culturais, econômicos e sociais locais. Pelo menos, também. Quando os países chamados periféricos são condicionados a se orientarem em critérios de qualidade e relevância de países desenvolvidos por conta, por exemplo, das exigências da globalização, pode surgir um descompasso de sérias consequências para a pertinência social da pesquisa. Esta lógica afeta muito particularmente as instituições responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico, que no caso brasileiro são principalmente as universidades. Nesse sentido, merece toda a nossa atenção a carga ideológica envolvida nos famosos rankings internacionais que consagram certos modelos como dignos de imitação para aqueles que querem alcançar o patamar internacional de desenvolvimento. Numa outra vertente, a globalização neoliberal desqualifica a produção local de conhecimento, sugerindo a importação de ciência e tecnologia dos países como a forma mais eficiente, rápida e econômica de desenvolvimento. As empresas multi e transnacionais que dominam esse cenário trazem as novas tecnologias de suas matrizes, dispensando o investimento em pesquisa nos países hospedeiros. Trata-se aí de um problema complexo e de difícil solução, por inúmeras razões que não vem ao caso discutir aqui. Vale lembrar, no entanto, que no bojo da importação se inclui um conjunto de interesses e prioridades nascidos nos países desenvolvidos que dificultam a autonomia e geram um gap entre o mundo da ciência e tecnologia e a realidade sociocultural dos países como, por exemplo, o nosso. Um dos efeitos importantes desse processo é o abandono de uma visão crítica da relação entre ciência, tecnologia e sociedade, provocando, então, uma crise de legitimidade social da própria atividade de pesquisa. A legitimação que passa a prevalecer é a lógica do mercado e, portanto, do lucro. Distanciadas do social e abandonadas pelo Estado, não resta alternativa à produção do conhecimento, se não adequar-se aos interesses e imposições do mercado. O maior compromisso da comunidade científica deixa de ser com o público, ou seja, com o interesse e necessidades sociais, passando a ser este mercado, isto é, os potenciais clientes consumidores deixam de necessidades irreais ou artificialmente geradas. O reconhecimento da natureza ética do conhecimento impacta de modo especial sobre as universidades, em tese, comprometidas com o interesse público. E nesses termos fala-se hoje em quase mercado nas universidades públicas. O que ocorreu não foi o debilitamento do papel da comunidade de pesquisa no processo decisório das políticas de ciência e tecnologia, mas uma reorientação de seus interesses em função da conjuntura internacional de globalização. Ainda que as reivindicações da comunidade científica se transformem em objetos da ciência e tecnologia, isto não significa um estreitamento entre as políticas públicas dessa área e as prioridades da população nacional. Significa apenas que a política pública se submete aos interesses, de certo modo, privados da comunidade científica, que se apropria, inclusive, de sua influência para pressionar por recursos públicos que favorecem, em última instância, os interesses de corporações privadas. Se retornarmos às origens da ciência moderna, nos deparamos com a nítida preocupação de relacionar o esforço investigativo com a melhoria da vida humana. Foi precisamente esse o impulso inicial que motivou Bacon a formular no seu órgão novo um conhecimento interessado em melhorar a vida humana. No entanto, ao longo dos tempos, a ciência distanciou-se desse seu objetivo, transformando-se num fim em si mesma, não raro, servindo muito mais a interesses econômicos privados do que ao ser humano em geral. A pesquisa, e com ela a ciência de modo geral, deslocou-se da realidade humana e de seu sentido mais profícuo, que é o bem-estar e a felicidade, para os interesses privados da plutocracia voltadas exclusivamente para o acúmulo de capital. Esta nefasta associação entre interesses econômicos, isentos de qualquer comprometimento ético, representa, a meu ver, um dos maiores riscos que pendem presas por tênues fios como tragédia sobre o futuro da humanidade. O lema máximo da ética em qualquer campo, mas especialmente no da ciência e tecnologia, é o bem comum em função de seu alto poder de intervenção. As decisões e comportamentos nesse campo da atividade do ser humano devem estar condicionadas à existência dos seres humanos e do entorno natural. A visão tecno-merco-consumista, dominante no mundo contemporâneo, representa o maior desafio para a reflexão ética. Responsabilidade, respeito, solidariedade, cuidado e reconhecimento são as novas virtudes do homem contemporâneo que devem orientar seu comportamento. O já citado filósofo francês Bacon escreveu em seu órgão novo, que conhecimento, além daquela outra frase, que conhecimento é poder. O conhecimento permite o domínio do ser humano sobre a natureza, os seres vivos e sobre o próprio homem. A moderna ciência e tecnologia ultrapassou todos os limites do poder imaginável. A passo que todas as racionalidades têm falhado em suas previsões de sucesso e tiveram que reconhecê-lo, a racionalidade científico-tecnológica moderna insiste em não reconhecer seus limites. É verdade que seus êxitos são extraordinários. Mas quando os relacionamos ao bem comum humano, tais sucessos se relativizam, desvelando os limites e riscos da racionalidade e das estratégias instrumentais subjacentes ao projeto ambíguo de progresso repleto de vazios e debilidades. Desface aos poucos a inocente euforia e o descabido entusiasmo que alçou a ciência e tecnologia ao patamar de salvadora única da humanidade. Aos poucos fica muito claro que nem todo conhecimento, sobretudo quando transformado em ciência, em tecnologia e posto a serviço de certos interesses, é virtuoso ou ético em si. Ciência e tecnologia, longe de serem neutras e virtuosas em si, ligam-se em muitas circunstâncias a interesses escusos que não objetivam o bem comum das pessoas e da sociedade, mas seu domínio e exploração. No campo da praxis, o conhecimento se enreda numa complexa trama de efeitos relacionais que apontam, de imediato, para a necessidade de desvendar-lhe os pressupostos éticos da responsabilidade, do respeito e do bem comum. Em outras palavras, é preciso perguntar que interesses são esses, o que significam e a serviço de quem se encontram. O processo produtivo de armas letais, por exemplo, poderia ser considerado livre de referências éticas, mas, de fato, essa neutralidade é artificial porque, da produção de armas, resultam grandes desgraças para a humanidade. Não se pode olhar com inocência e neutralidade nada que possa colocar em jogo a vida humana. Quando se trata da finalidade e do sentido da vida humana individual ou social, o cientista não pode, em nome da neutralidade científica, dispor-se inocentemente a desenvolver quaisquer artefatos cuja finalidade se esgota na morte. Na escolha de um tema e na forma de exploração, está inscrita a trama de relações ético-ideológicas desde o início valorativas. Na própria linguagem técnica, se encontram veladamente embutidos pressupostos éticos que o conceito de neutralidade ajuda a disfarçar e a esconder. Da postura científica, eticamente responsável, humana e ambientalmente justificável, se espera que anticipe os efeitos, os eventuais usos que dela poderão ser feitos. O sentido humano do saber exige cautela e responsabilidade ante os danos que o conhecimento pode gerar e potencializar. Trata-se da consciência das origens, motivações e fundamentos eventual e potencialmente presentes em determinadas atividades científicas. Transcrição e Legendas por Dias Obrigado.